Banzica.com.br, os melhores produtos com preços acessíveis. Utilize o cupom FIVE para ganhar 10% de desconto em toda a loja. Links na descrição. Este vídeo tem parceria com a loja RL Informática e canal RDO Gameplay. Links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui que eu falei ao FIVE trazendo mais uma gameplay dessa vez, Nasus Top. Rapaziada, tá pedindo bastante aí, ganhei a skinzinha aí naqueles baú. Nasus Infernal, a skin até que é bem maneiro, de maneira. Não curto Nasus, eu não acho um campeão bom, eu acho um campeão muito limitado. Ele é assim, é um campeão que chega late game, ele fica muito forte, porém o time inimigo também tá forte. E é fácil dar um counter nele, porque ele zero mobilidade. Por isso que eu venho de TPI fantasma, pra ver se a gente consegue pelo menos correr atrás dos caras, né? Agradecer primeiramente a rapaziada aí, que sempre deixa o like, mano. Todo like que vocês deixam no vídeo, como eu já falei, ajuda demais na divulgação de cada vídeo do canal. Então o canal cresce cada vez mais, quanto mais like tem. E a média de like tá subindo, então já tenho que agradecer mesmo a vocês. Deixa eu falar por alto aqui do Nasus. Roubo de vida, ele tem 10% de roubo de vida adicional dele já, que é a passiva. Não sei o quê, como é que funciona. Ataque Sifão. Quando você ativa, seu próximo auto-ataque causará 30 mais 100% de dano físico. E embaixo. Ataque Sifão recebe permanentemente 3 de dano caso abata uma unidade. Por exemplo, cada unidade que você bater, Minion ou Campeão, você vai ganhar 3 de dano no Q aqui. Então, tipo, se você ficar 2 horas de jogo matando os Minions com Q, você vai ficar, tipo, muito mais forte. Então o negócio do Nasus é esse. No Nasus é esse. Farmar, farmar, farmar e ficar forte. A gente começa com Q. Vamos dar um lixo aqui. Seu W, dá slow no cara. É um slow chatão, mano. É um slow absurdo. Seu W, joga uma área no chão que essa área, quem tiver dentro dela, reduz a armadura e recebe 11 de dano mágico. É, ela dá dano mágico, quem tá dentro dela. Mas o que é mais legal dela é que ela reduz a armadura. Então você dá mais dano ainda no Q. Opa, aquele primeiro farm do santo, tá ligado? No início, o cooldown do seu Q é um pouquinho grande e tal, mas de boa. Nasus é isso, quanto mais ele puxar, melhor pra mim. Que eu tenho que jogar safe. Tranquilo. Mesmo que você perca alguns farms, ainda mais que, tipo, ele é range. Então ele vai me botar uma pressão, se ele quiser, né? Óbvio. Ele consegue me botar uma pressão. E eu tenho que ficar só safe farmando. Que boa. Não peguei. Suave. Não dá pra eu trocar com ele agora, tipo, é meio que impossível. Mas de boa. Eu venho com a possuíu corrupto aqui pra eu ter um sustain na lane, pra ele me bater e eu... Porque quanto mais tempo eu me manter na lane, melhor que eu... Estaco mais. Então o negócio é esse. Tentar ficar só nos last hit. Sempre que eu puder usar o Q no last hit. Deixa eu lançar isso aqui, que é... Aquela catapa vai vir. Abre o E agora. Suave. Não peguei. Ah, não, não. Pensei que ele ia, melhor. Ia dar muito ruim se ele vai. Não peguei a catapa. Fiquei olhando ali o minimapa pra ver se ele ia... Vim demore. É... Tem dois tipos de NASA. Errei o Q ali. Nossa, meu Deus. Tá pistola, meu irmão. Ó, isso aqui... Assim... Foi bom e foi ruim pra mim. O que acontece? Tipo, eu fui na fome ali porque eu achei que daria, porque ele tinha acabado de gastar o pulo. Sendo que eu gastei um pouco da minha mana. Tipo, o ideal é você gastar mana só com seu Q, mano. Esquece o jogo, mano. Só farm, mas é isso. Fica farmando aqui igual um doente. E quando chegar late game você vai estar muito forte. Sempre foco seu Q. Deixa eu sair a passiva dele. Saiu. De boa. Ele vai virar a minha ganada já. O Lee Sin tá vindo aqui de novo, mano. Não, 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 não. O Lee Sin não tá entendendo. Acho que ele não viu qual campeão eu tô usando. Não é possível, mano. Na moral. Não precisa vir aqui, mano. Tipo, não que não tenha sido bom os ganks dele. Porque o cara, tipo, tá na merda, então ele vai jogar meio que safe. Com medo de eu ir pra cima dele. Ih, tô falando, nem me liguei no mínimo. Com medo de eu matar ele. Mas, tipo, o ideal é eu só ficar farmando. Não gastar mana com nada. Porra, Ronaldo. Você tá preso na grama, mano. O grama prendeu ele. Eu não vou gastar meu W pra dar slow e tentar ir pra cima dele. Que pode dar ruim. Tô 31 a 15 de boa. 40 de stack já. Tá uma guardada bastante avançada. Mesmo se eu, porra, acabar minha mana e ainda tiver vida. Eu vou usar a poção corrupta só por causa da mana. Eu não quero nem saber. O bagulho é farmar. Only farm. Perdi. Isso aqui é only farm. Não vou fazer manopla. Vou fazer trindade. Tem uma build que faz ele mais tank e dá slow da manopla. É boa também. Mas eu quero dar dano nele mesmo. Quero machucar. Então trindade é melhor. E trindade tem a passiva do fago também. Que me dá velocidade de movimento e tal. Dá mais ataque speed. Eu consigo puxar mais as waves. Nossa, amigão. Tá bem bravo você, hein. Eu podia até ir pra cima dele e dar um dano. Meio que, sei lá. Talvez eu conseguisse mandar ele pra base. Mas eu ficaria sem mana pro... Pro meu Q. Tipo, não é legal. E eu tenho um sustain bem legal. Tipo, da poção corrupta e da minha passiva. Que eu tenho 10% de... De roubo de vida. Então no meu Q eu roubo bastante vida. E ele tá avançando. Isso é bom pra mim. Tem que dar um hit nesse. Perdi a catapa. Ela ia morrer de qualquer jeito. Por que ele não tá me colocando tanta pressão assim quanto eu imaginei, mano? Eu achei que seria uma lane chata pra caralho. O que você tá fazendo, amigo? Não derrei ali. O que ele fez, mano? Tá tiltado ele, mano. Você pode dar uma tancada assim de vez em quando que... O roubo de vida... Deu um sustain legal pra isso. Ah, de vez em quando eu dou umas porradas no meu microfone aqui, galera. Então... Foi mal aí qualquer barulho estranho. Nas vezes é chato. Farma, farma, farma. Tem lanes dependendo. Exemplo, se eu joguei contra uma Rave e o cara ficava me agressivando. Então... Não era só uma lane chata assim. É, mano. Tem um Echo vindo aí. Matei. Usei meu fantasma. Senão eu não ia conseguir alcançar ele. Tentar avançar isso aqui. Pegar o máximo. Qualquer coisa eu tinha ult ali pra sobreviver. Eu nem... Acho que eu nem expliquei o ultimate dele. É, você... O Nasus fica grandão. Ganha um bônus de vida de 300, se eu não me engano. E... Suave. Tá bom já. Como o Nasus é full farm, mano. Tu dá um B aqui. Se pá, dá um TP aqui. Igual ele fez. No meio da lane, mano. Se for do resto. Vamos fazer o Fugou. Que eu quero machucar ele, mano. Vamos fazer uma bota. Uma ward. Vamos lá. Ele vai fazer... Malha. Frozen Malha. Eu vou botar uma pink, mas eu não vou botar aqui, mano. Eu vou botar bem avançada. Pra eu ter noção se o cara tá vindo. E às vezes eu nem vejo o cara vindo. Mesmo com a pink, mas... Pra esse matchup aqui é o mais viável. Deixa ele sair do Mega Nap e eu dar um estapa nele. Ué. Como assim, meu amigo? O que você tá fazendo? Ele quer porque quer me dar umas porradas. Só não tá conseguindo. Eu vou upar meu W. Porque é quando o cooldown dele fica abaixo. Tipo... É muito bom. Tipo... Ih, não usei meu E. Demore. Pode matar. Pode matar, filhão. É um Aurelion, mano. Jungle. Se ele vier aqui, ele morre, mano. Eu quero farmar. Não vem me atrapalhar, não. Suave. O cara morreu. Tipo, tá sem TP. Vai voltar andando. Eu vou frisar. Então, ele tá muito na merda. Caralho. Viajei agora. Caralho. Perdi. Fico dando o hit do meu Q. E quando eu vou dar o auto-ataque, sai fraquinho, mano. Ai, de boa. Ai, de boa. O negócio é deixar, pelo menos contra a NAR. É você deixar ele... Gastar o salto dele. E ir pra cima. Você vai dar um slow que vai manter ele perto de você. Não peguei, mano. Eu não usei meu A, porque eu achei que... Eu jurava que ele ia dar um pulo pra trás. Provavelmente ele usou pra chegar na lane. Eu não sei. É, quase deu ruim pra mim, mano. Mas de boa. Consegui sair. Suave. Dá pra tancar de boa. Por causa do sistema da passiva. Dá bem mais dano. Gastou o pulo. Próximo eu já... Dou muito dano nele. O problema é que são 7 segundos pra um W. Então, mas dá pra dar um skizinho nele, se pá. Não vou dar dive. Não vou arriscar. Usou uma opção corrupta aqui, por causa da mana. Agora ele tá com muito medo, mano. É, eu perdi aquele lá, mas ele perdeu também. Ele tá sem o salto. Só um Kizinho. Vai ficar legal. Eu perco alguns farms, mas pelo menos eu não deixo ele farmar também. Ele tá com 50 ainda. Desde aquela hora que ele foi base, ele pegou, tipo, 10 de farm. Suave. Se ele não tivesse virando o meganar aqui, eu matava ele. Mas aí, ele meganar é perigoso. O que é isso, amiga? Exalta a Samba. É que eu tô com pouca mana também, mano. Na moral. Meu TP voltou, mano. Na moral. Droga. Deixa eu puxar isso aqui, eu vou dar TP de novo, mano. O Nasus não tem esse negócio de, ah, segura o TP pra ajudar o time não, mano. Segura o TP pra voltar e farmar, mano. Que se foda o time. Nasus é assim, mano. Apesar de que tá 9x3, parece que tá ganhando. Tá bem tranquilo o jogo. Fechar um Fago. Vamos fazer uma Tab Ninja. É, eu sei como isso é triste. Quando a gente dá TP no Minion que você tá farmando. E você nem tá vendo, mano. Ele achou que o Minion tava muito forte. Quando você faz o Fago, você ganha essa velocidade de movimento aqui. A cada Q. Então é suave. É, alguma coisa. Pelo menos deu bom pros caras. Alguma coisa. Opa. Um que? Bom, bom, bom. Deu bom. Vai virar a Mega Ná. Até no Mega Ná eu consigo matar ele. Por causa do meu ult. Sendo que eu tô com medo de chegar o Jungle aqui. Aí dá ruim pra mim. Tchau. Nice. O José Fantasma logo que ele me jogou pra trás. Porque eu sabia que eu teria que trocar com ele. Ou eu morreria. Tô de boa, de boa. Ele também demorou pra agir, tipo. Já tava saindo do Mega Ná. Ele foi fazer alguma coisa. Tchau. 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 Suave. Vou mantendo a lane porque... Quanto mais ele ficar na lane, mais eu vou ter chance de matar ele. Porque ele tá muito fraco, muito atrás. Tipo, se eu levar a torre, ele pode querer ficar safe e farmando. Hum... Tomo quase de Trinity, mano. Caralho. Acho que eu não posso vender isso aqui agora, mano. Eu uso muito. Ah, mano, que triste, mano. Trindade agora ia dar muito bom. Já tá dando bom, né? Mata o filhão. Nossa, matou no Red. Nice. É, ele tá... Vai fazer... Frozen mesmo. Mas ele mal consegue farmar, mano. E eu também tô muito dano. O negócio é gastar esse salto dele, mano. Depois ele vai ficar com medo do caralho. O inimigo foi eliminado. O inimigo dele tá puxando. Isso é bom pra mim. Deixa eu não deixar ele farmar. Então vai tá mole de ficar perdendo também, né? Às vezes eu fico olhando o cara pra ver onde ele tá e perco os farms. Tem hora que ele usa o pulo, tem hora que ele não usa. Tá me trolando, mano. Será que dá pra eu ir? Não. Mantenha safe aqui. Pelo menos ele... Ele não volta pro jogo. E eu fico mais forte. Se voltar meu fantasma, eu vou pra cima dele. Sem ele tá me aganar. Que aí dá pra eu ir. De boa. Mesmo me aganar, não. O problema é que eu não vou matar ele. Então... Ele vai esperar não ter me aganar. Dá pra farmar de boa. Peguei todos embaixo da torre suave. Ainda mais quando tá com velocidade de ataque. Ele recuou. O jogo do Nasus é meio chato. É isso mesmo. A gente tem que ficar assim... Farmando, safe. Se der, dá um TP pra ajudar o time. Mas você tem que tomar cuidado pra não deixar vantagem pro top inimigo. Tipo... Você precisa... Você necessita muito desse farm. Então... Quanto mais tempo você ficar na lane, melhor. E dá pra eu ter dado aqui ali. E aí... Não, 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 não. O que é isso, meu amigo? Pada... Você acha mesmo que ele não te viu? O que é isso, cara? O que esse cara tá fazendo aqui, mano? Ele passou pelo meio da lane? Porra, tá de sacanagem, mano. Meu time tá aqui, matando todo mundo, mano. Ó, mata... Eu vou farmar, mano. Na moral. Não, 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 não. Só um hit na torre aí. É muito arriscado que eu tava com o Pookamana e também tinha um 3. Mas tranquilo, tranquilo. Eu consegui pegar um orf. E o time abriu espaço, olha o bot. Ah, isso aqui acabou o jogo, mano. Os caras tiveram que vir top, tipo. Tem uma Vayne muito atrás, 3x não tá forte também. Trinity e Semblante. Ah, mas o Gnarr é AD. Tudo bem. Mas o Gnarr não me dá dano. O Gnarr ainda fez Frodo e Malia, tipo. Ele já não vai me dar dano. A Kayle tem 120 de size de farm e 4 kills. Ela tá dando dano. E o Semblante é mais pro seu sustain. Porque ele aumenta 10% efeitos de cura. 25%, desculpa. Ele aumenta 25% efeitos de cura. Então, tipo. Quanto mais... Eu já curo 10%. Agora mais de 25% no meu Q. É bom. Ainda mais o MR. A vida. Então é um item muito, muito viável pro Nasus. Eu tô achando que eles vão dar surrender, mano. Porque o jogo lá pra baixo tá muito fácil. Eles pegaram algumas kills e tal. Mas é aquilo também. Kayle cresce muito. E foi o que eu falei. Eu não gosto do estilo do Nasus. Por quê? O estilo de jogo dele. Late game ele fica assim muito forte. Sendo que... Kayle fica forte. Tem outros campeões que ficam fortes. É complicado. Tá bom não. Senão ele vai me jogar pra trás. Ah, perdi a Gatapa. Ah, agora sai aí, migão. É, o time tá acabando com o jogo lá. Triple dele. Suave. Ah, 380 stack. 21 minuto. Tranquilo. Olha como é que vai a torre. Mano, se ele vem eu... Vou pra cima dele, mano. É, o cara tá vindo aqui putaço, mano. Eu posso usar o meu fantasma, mas eu não quero, mano. Nossa, maluco eu tô, mano. Eu vou ter que usar. Ué, você não tava vindo atrás de mim? O que que aconteceu? Você tava vindo atrás de mim e não entendi. 4 segundos pra ult, mano. Eu preciso do meu ult, mas eu tô sem mana. Aí ele vai correr. Ele me mataria se ele continuou, porque vai acabar minha mana já já. Puta que perigo. Não tenho mana pro meu queijo. Mas de boa. Tem sim, tava ativado. De boa, de boa. Tá dando bom. 6-1. Ó, Kayl tá forte, tá vendo? Kayl é um campeão meio roubado. A lane phase dela é meio ruim. É muito difícil você ganhar a lane phase com ela. Sendo que late game é absurdo. Nossa, esse era o alençal. Esse cara tá fazendo, mano. Ih, mas chegou aqui. Semblante, vamos fazer... Vamos fazer alguma vida. Eu não sei o que que eu vou fazer ainda. De boa, ele saiu. Fazer um random isso. Lá, só Kayl tá forte. O Gnath tá bem atrás. Pra ele voltar pro jogo, vai ser muito difícil. Mas, muito difícil. Ele vai começar a fazer a build do escravo. Full tank. Senão, ele vai continuar morrendo. Não vai conseguir fazer nada. Ele buildando assim, também ele não dá dano. Então, é complicado. Eu só não posso também dar mole. Porque o Nasus, ele é um campeão sem mobilidade. Então, tipo... Eu posso tomar todos os CC e morrer. Complicado. Eu vou voltar pro top. Porque eu voltando pro top... Nossa, esse maluco tá morto. Eu voltando pro top, eles... Vão ter que vir me parar. Pra eles me pararem, eu vou ter que vir... Mais de um. Então, abre espaço pro meu time fazer alguma coisa. Ou levar aquele nib do bot. Ou, sei lá... Fazer um drag aí, quando tiver... Fazer um drag aí, quando tiver. O que é isso? Queria mandar ele pra base, mano. Esse cara. O que é isso? Pô, tirei o salto dele Ok, tá forte, mano Eu vou lá, mano Usar meu fantasma logo aqui Pra não tomar muito dano dessa torre Tô chegando muito puto, mano É, morreu Se pra gente fazer esse barão, cara, mas... É, na, cheguei Eu vou virar Nossa, eu jurava que tinha vindo alguém atrás de mim Vai de boa Ah, a Tristan não chegou Ah, matou Ué, 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 ué Acabou os minions É, a Tristan não tá muito grande, mano Tem oito kills também Ah, handuins Eu acho que eu vou fazer mais MR Que o time dos caras tá bem fraco Eles não querem dar sorrindo, mano Assim Dá pra eles ganharem, é uma venda, mano Mas... Muito complicado, mano Eu vou fazer mais um MR E vou fazer... Coração congelado Não, vou fazer isso aqui É isso mesmo Vou fazer isso que dá MR e armor Depois vou fazer o coração congelado por causa da Vayne Pra garantir... Ou espinhos Que se ela ficar me irritando Ela perde Uma parte da vida Nossa, pegou O Edo Blitz ainda Falando Vayne é fo... Vayne, ó Kayle é late game Então... Até que dá pra eles ganharem, né Acho que eles que tão se posicionando mal Mas tranquilo Hum... De boa Vamos voltar pro top Only top Ficar no top e foda-se o time Não, não, não Eu vou nesse drag Vou nesse drag Tentar... Garantir ele pro time Hum... 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 Todo farm é bem-vindo, né Então A gente pega Não, não Vou farmar, vou farmar Pior que aqui tem super mina Eles não vão deixar eu farmar Eu vou pro top, mano Vou voltar pro top Uma coisa que pode dar ruim De nasus top É a mesma coisa como Quando Singage faz proxy Porque você Nem sempre tá nas lutas Ó Estão puxando uma luta lá Pode ser que o time mate Todo mundo E depois eu não consigo Segurar o time todo Então O time tem que tomar Muito cuidado Na hora de lutar Tem que ficar bem safe Olha lá Tá vendo Mas o exemplo Pra eu sair andando daqui Agora E chegar lá Nem sempre vale a pena Tipo Tem super mina No mid A pressão deles Não vai ser tão grande Que eles demoram Pra matar o super mina Enquanto isso Eu vou avançando aqui Meu time ainda conseguiu virar Virou uma kill Pelo menos Se pá Eu levo isso aqui Nice Deu bom Acho que ficou só a venda em viva Isso aqui eu levo Tá rodando Tentar levar o inibe Que é o objetivo Vem e tá vindo Mas dá pra levar De boa Dois inibe Abre o porta Pra gente fazer o objetivo E tem o inibe do bot Caindo também A gente faz isso aqui Mano Esse time tem muito Super mina lá Na base deles Acho que dá tempo De a tristão nascer Seis segundos Dá tempo sim Só pra ela pegar Não que ela Venha ajudar a matar Mas Se ela tiver viva Ela pega o bônus Então É bom sempre esperar O pessoal do seu time Nascer Que boa Agora acabou o jogo Pra eles Tem o que eles fazerem Ah Pô Eles tacaram Meu que Zezerhut Deixa aquela poção Ali por enquanto Vamos lá Nossa Eu acho que usei o fantasma Por causa do meu Eu uso o meu TP No outro Viajei agora Tá vendo Usei o fantasma Onde tá o fantasma É onde eu uso o TP Então complicado Pô A tristana parou Pra fazer réde Caralho Maldito Senhor Mano É Como eu falei É muito CC Mano Nossa Ela tomou o puxão É muito CC Se você não Não é questão Nem de se posicionar bem Porque não tem como Se posicionar bem Com o Nasa Você só entra na luta E vai A si mesmo Eu deveria ter deixado Deserrote ali Só não vai dar ruim Porque Tá muito puxado Mas tipo A gente perdeu o barão Não fez nada com o barão Então Foi muito ruim Ah O Reco falou que usou Zona sem querer ali Não entendi também Ele usou um Zona Aleatório antes Mas de boa É só a gente lutar junto Que o jogo é nosso Deixa eu ver A Listar tava morta já Ou ele morreu Também não vi ele morrendo Ali o Gnar jogou bem Conseguiu estonar todo mundo E a única coisa Que ele vai poder fazer É isso É dar o controle De grupo dele Do Mega Nath Porque dano ele não dá Tipo Tanque ele fez um espinho Então ele não tem vida Só do Do Mario Congelada Não é lá essas coisas Eu deveria ter deixado O Zezerhot ali Mano Eu esqueci Eu deitei P e esqueci Bad Bad Tristana parou Lá pra fazer o Red Chegou atrasado na luta Ah o maluco flechou Mano Os caras jogam brincando Mano Eu jogo pra ganhar Mano Mas o maluco Aí vai falar Aí depois ele fala Ah queria aparecer no vídeo E tal O Alistar jogou o maluco Pra longe Mano Tem que ir lá Mano Nossa Vacilei também Não era pra eu ter ido A gente tá lutando De qualquer jeito Tipo Os maluco se matou Eu me matei também A melhor coisa É ela fazer É levar o Nibe Vai na C-Drag Lá Eles devem correr pra lá Mas acho que nem dá pra levar Os caras Achei que eles iam estar Perto do Drag Pior que ela não tem pulo Porque ela gastou também Não sei porquê Mas tudo boa A gente tá entregando o jogo Mano Eu vou jogar sério Mano Não vou seguir a calda Dos caras assim não Kayle Kayle tá muito forte já Late game Ela fica muito forte Kayle e Vane Os dois Acho que ele sim faz isso aí Rápido De boa Tenta não usar meu Fantasma Assim que ele é agora De novo Vamos lá Eu vou tentar Ficar puxando o bot Usar o Zeroth E ficar Avançando Pô maluco tá Porra Tá de sacanagem Esse maluco eu não queria ganhar não O maluco mandou fazer sedenta Tá de brincadeira comigo Era pra eu tá bem mais destacado Se eu focasse o jogo solo mesmo Mas Tranquilo Eu fui pra luta Chega uma hora que você tem que ir pra luta Só que nem sempre é hora certa Volta aqui Volta aqui Tipo Nasus também é um campeão que não tem muito mistério Perdi Muito mistério jogar com ele Vai 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 Amarelo Só tá ali Mano Vou botar o Zeroth agora não Que Eles vão atirar já já Vai 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 Deixa a Tristanar lá A gente segura aqui Eles tão andando só juntas Se a gente lutar aqui vai dar ruim Pô esse Esse alistado tem que tá com a Tristana mano Não comigo Cadê aqui amigão É a Tristana morreu Ele sim morreu Então eu só tenho a avançar Isso aí Ele usou o Zeroth ali Eu vou ter que usar aqui Tranquilo Meu Deus Hum Foda-se time mano Eu vou puxar Alguém vai ter que vir aqui Ou eles vão querer lutar Mas se meu time lutar Mano É bad É só recu... Não Não é possível que eles vão lutar Não Não é possível Ah tá Só recua mano Eles tem que voltar Pelo menos eu tiro a pressão Daquela torre lá O barão já tá voltando Eu e a Tristana Fazer esse barão Do hit Aqui A gente faz isso aqui muito rápido Pra que você gastou pulo Meu amigo Caraca Eu li sim de homos Agora que eu vi Aqui Vai ter uma venda Aqui Tá guardado Vendi isso E... Fazer espinhos Fazer espinhos Por causa da venda Aqui Tá dando mais dano sim E pegar o Blitz A gente Se pá A gente dá um GG Tem que pegar Tem que pegar Não tem porque um Blitz Tá ali fazendo isso Mano Um Blitz Split Split Poxa mano Nunca vi isso Tem que matar mano Os caras fizeram certo Os caras fizeram certo Viram que o Blitz Já tava na merda Aqui Queria ser pego Puxaram outra lane Hummm É Vamos puxar o Inib Aquilo lá Eles não vão O que se eles ficarem lá A gente Nossa Eu tô bem Vou dar meu Fantasma logo What the fuck Tinha uma venda aqui Mano Matou Ainda tem ult De boa GG Acabou o jogo Ela não me mata não Ela toma é dano Se ela me bater E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o like Que me ajuda pra caramba Na divulgação do canal Se você tá assistindo o canal Pela primeira vez Se inscreve aí Pra ficar sabendo Sempre que eu posto vídeo Eu posto 4 vídeos por semana Então tá sempre atualizado É isso aí galera Tamo junto Falou e é nóis